E aí gente, já iam embora, como já disse escureceu né, então essa vai ser o vídeo final da Daco, o grande, a grande lição, beleza, já escureceu e eu já estava partindo para ir embora, como eu disse, eu estava sem paciência já né, eu estou aqui desde manhã, ó, já congelou, aí ó, tá vendo? Aí está a prova, agora o que eu vou fazer, eu vou tirar o gás pela baixa, pela alta aqui no caso, ó, pela alta aqui, beleza, aqui ó, tirar por aqui, ó, aí vocês vão ver aqui que vai estar recolhendo, tá? Ela trabalha bem baixinho, ela gera bastante, ela trabalha não em vácuo, mas ela trabalha bem baixinho, tá? Ó, vamos tirar aí, vamos tirar agora o gás, vocês vão ver que vai ficar recolhendo aí, beleza? Bom, já está recolhendo devagarinho Estão vendo que vai recolhendo aí? Está recolhendo Ó, já está a noite né? Ó, olha onde ele está aqui o gelo, está vendo? Não deu tempo nem deu, se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, no vídeo final que eu coloquei aí, agora há pouco, esse vai ser o final, beleza? Como ele trabalha bem baixinho, o bom seria desligar a geladeira para poder tirar né? Mas como ele está trabalhando em positivo ainda, tá? Então eu vou tirando por ali ó, olha onde que ele está Está vendo aí o gelo? Mostrando que ela está perfeita Está subindo, está vendo lá gente? Por que ele está subindo lentamente? Porque ela trabalha bem baixinho Eu vou colocar para vocês verem ali Ó Vou fechar aqui Eu vou fechar aqui Vou fechar aqui o melômetro aqui De alta Que é onde está saindo Está saindo O gás Ó, ele já recolheu bastante Ó lá, já recolheu Está vendo? Ele está aqui ó Ele está trabalhando bem baixinho Ó lá Está trabalhando Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ele está trabalhando Ele está trabalhando ali mais ou menos Em 6 TSI Beleza, olha lá Já recolheu Tá? E aí já fica realizado o trabalho Tem que recolher Lá para dentro do congelador Tá certo? Beleza? Então eu vou deixar aqui Fechado E como vocês viram Esse foi o vídeo final Não é? Vamos fechar aqui Vou fechar aqui Beleza? Vou colocar o tampão E vou O tampão está aqui ó Está aqui o tampão Eu vou fechar E deixar ligado aí Até amanhã Conforme eu disse Vou pôr um copo d'água Vou pôr o termômetro E amanhã Eu vou mostrar para vocês Como que está A nossa menina aí Vamos tirar aqui ó Vou tirar aqui Beleza? Mostrando que está tudo ok Vamos tirar aqui Vamos pôr o tampão Beleza? Vamos Apertar o tampão Pronto E aqui fica realizado Tá certo? Pronto Vou pôr essa panela No freezer E esse copo de água No refrigerador Esse copo de água Não pode Congelar Senão Tem problema No seu disparo Do seu termostato Não pode congelar Ele tem que ficar bem geladinho Eu vou deixar no máximo Beleza? E aqui tem que congelar Beleza? Aqui Vou pôr os dois Termômetros 28 graus 28 graus Está marcando Isso aqui está meio Pancadinha Mas é ele que vai Funcionar E vou colocar Um no refrigerador E o outro No freezer Bom gente Mostrar para vocês A panela de água Já está dentro Tá? Está lá a panela de água Tem dois termômetros Aqui Embora esse termômetro Aqui Já deu pau Já, né? Ele está com Trinta e poucos graus Bom Agora O importante mais É esse de baixo Aqui Beleza? Esse de baixo Que é importante Que é É do É do refrigerador A água está lá também Olha lá o copo d'água E pela água Eu já sei Certo? A água está no geladinha Já está bom E aqui está no congelado Já está bom Beleza? Então Ficamos por aqui A parte final Foi essa aí mesmo Certo? Essa foi a parte final Então gostou? Dá o like Se inscreva no canal Se não for inscrito E conheça Marcos Mestre 1 Truque da construção Marcos Mestre 2 Ferramenta Marcos Mestre 3 Micro-onda Marcos Mestre 4 Afiação Marcos Mestre 5 Conceito de panela De pressão Marcos Mestre 13 Concertos E a sensação Marcos Mestre 10 Geladeira Vem com nós Que é na prática E aqui nós ensinamos tudo O que é sufoco E o que é moleza Beleza? E logo logo Eu estarei aqui Nessa bichona aí Beleza? Até mais Come on Tanque Valeu Obrigado Obrigado Mesmo Tamo junto Valeu